Tendo sido constatada a falta de coro para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária. De acordo com o artigo 140, o parágrafo terceiro do regimento interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária. Com a seguinte ordem do dia. Veto total ao PL nº 1233, 2007, autoria da vereadora Nereide. Veto parciais ao PL 246-2009. Veto total ao PL 305-2009. E veto total ao projeto 477-2009. Projeto de lei 580-2010. Projeto de emenda à lei orgânica nº 1-2009. Projeto de lei 569-2010. Projeto de lei 575-2010. Projeto de lei 588-2010. Projeto de lei 629-2010. Projeto de lei 633-2010. Projeto de lei 635-2010. 644-2010. Projeto de lei 650-2010. Projeto de lei 658-2010, 395-2008. Projeto de lei... Projeto de decreto legislativo número 123-2010. Projeto de decreto legislativo 132-2010. Projeto de decreto legislativo 133-2010. Projeto de decreto legislativo 134-2010. 135-2010, 136-2010. 138-2010. E Projeto de decreto legislativo 140-2010. PR-2010. E Projeto de resolução número 12-2005. Está suspensa a sessão. Havia número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Ivani de Mela para proceder à leitura da ata de sessão anterior. Ata da 50ª sessão ordinária, em 5 de agosto de 2010. Presidência dos senhores vereadores, Stepan Nessessian, primeiro vice-presidente, Ivanir de Mela, a convite. Às 14 horas e 15 minutos, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores, Reimon, Paulo Messina, Adilson Pires, tio Carlos, Ivanir de Mela, doutor João Ricardo, Jorge Pereira, professor Austin, Alfredo Serquiz, João Cabral, Stepan Nessessian, Patrícia Amorim, Clarissa Garotinho, doutor Jorge Manaia, Marcelo Piuí, João Mendes Jesus, Jorge Felipe, Chiquinho Brasão e Paulo Pinheiro. 19. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Nessessian, primeiro vice-presidente. E ocupa o lugar de secretário a convite, o senhor vereador Ivani de Mela. Encerra essa sessão, às 16 horas e 5 minutos. Aprovada a ata, passem a ordem do dia. Comunicação de liderança, o novo vereador Alfredo Serquiz. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de ter me inscrito na sessão ordinária, mas em função de acordo entre os vereadores, ela caiu para que fizéssemos essa sessão extraordinária para a votação de projetos de interesse dos senhores vereadores. Então, eu vou procurar resumir o que eu iria dizer na minha, na tribuna, para tomar o menor espaço de tempo possível em relação a essas votações. Eu li, há alguns dias atrás, e depois vi também na televisão, um fato que me chocou muito, que é que um dos assassinos do jornalista Tchon Lopes, que foi assassinado barbaramente em 2003, teve seu corpo retalhado e queimado no forno micro-ondas, porque realizava uma reportagem da TV O Globo no Complexo do Alemão, que um de seus assassinos já havia sido solto e reassumido o controle das atividades do tráfico naquela pobre comunidade, oprimida pelos bandidos. Essa questão ressalta um ponto que eu venho procurando discutir há bastante tempo, que é a questão da progressão de pena. Não existe país no mundo onde seja tão fácil e tão rápido um bandido assassino sair da cadeia quanto no Brasil. O dispositivo legal que permite a qualquer fascínora, seja qual for a gravidade dos seus crimes, sair da prisão ou ficar em regime de prisão aberta, tendo cumprido apenas um sexto da sua pena, é uma das mais escandalosas formas de impunidade e um dos maiores estímulos à reincidência criminosa. Não há país do mundo que seja possível que alguém condenado a 20 anos consiga sair em quatro, em cinco anos, para voltar às atividades criminosas que vinha praticando antes de ser preso, com risco de vida para os policiais que efetuaram essa prisão. Isso aconteceu já com praticamente todos os responsáveis diretos pela morte do jornalista Tim Lopes. Apenas um, o Elias Maluco, continua preso. Todos os outros já foram soltos, tendo praticado um crime bárbaro. E o próprio Elias Maluco, quando comandou o assassinato do jornalista Tim Lopes, ele já se encontrava em liberdade, tendo usufruído da chamada progressão de pena. Esse é um problema de muito tempo. Eu venho debatendo essa questão há muito tempo. Na campanha de 2006, como candidato ao Senado, levantei essa questão. O Congresso Nacional, em 2007, aprovou uma lei limitando um pouco o escopo desse benefício. Porém, o Poder Judiciário entendeu que essa nova regulamentação, restringindo um pouco a progressão de pena, só se aplicaria para crimes cometidos posteriormente à promulgação dessa nova lei, dentro do princípio de que a lei não pode retroagir. Eu não concordo com essa interpretação, porque entendo que não estamos aqui discutindo normas punitivas do Código Penal. Estamos discutindo execução penal. Não é a pena que o criminoso vai ter, ou teve, e sim a sua execução. Então, é altamente questionável que, sobre a execução de uma determinada sentença já feita, incida também esse princípio constitucional. Entendo que é uma questão de interpretação do Poder Judiciário. E que, nesse caso, a interpretação foi feita contra os interesses da sociedade, contra as pessoas pacíficas, inocentes, que, de fato, têm a sua vida ameaçada por esses fascínores. Então, eu, de fato, me comprometo a continuar lutando para que, em relação a criminosos violentos, em relação a pessoas que mataram, que cometeram crimes de violência, de fato, haja uma limitação drástica da possibilidade de sair da cadeia em 3, 4 anos, tendo uma sentença de 20, 30 anos de cadeia, poder sair em 3, 4 anos, que haja uma limitação drástica nesse sentido. Vou continuar lutando com cada vez mais afilco sobre isso. Da mesma forma que também continuarei lutando, que uma série de delitos que são praticados, sem violência, que uma série de situações em que a pessoa é presa sem ter praticado nenhuma violência, sem ser violento, sem constituir ameaça física para a sociedade, e muitas vezes atirada ao convívio de criminosos perigosos, que isso possa, de fato, ser convertido em outras penas que não a privação de liberdade. Porque a realidade é a seguinte, as nossas cadeias estão lotadas de pessoas que poderiam não estar presas, porque não praticaram crimes violentos contra a sociedade, poderiam estar com penas alternativas, e está cheio de bandido que se beneficiou da progressão de pena e voltou a assumir o controle do tráfico de drogas, o controle territorial armado de comunidades, onde eles exercem a ditadura militar sobre os habitantes daquela favela. Então está tudo errado. Quem está? Muitas das pessoas que estão dentro deveriam estar fora, e muitas pessoas perigosas que estão fora deveriam estar dentro. Com a palavra pela ordem da nova vereadora, Clarissa Garotinho. Senhor vereador Carlos Eduardo, peço desculpas. Desculpa, Carlos Caiado. Senhor vereador Carlos Caiado, eu pedi a palavra, porque eu já estou com seis requerimentos de informação com prazo vencido pela Prefeitura. Alguns desses requerimentos estão vencidos já com prazo de 15 dias. Eu tenho outro requerimento vencido há mais de 20 dias. E mais um requerimento vencido já há 50 dias. Eu queria relembrar o senhor prefeito Eduardo Paes e aos senhores secretários que é uma obrigação determinada pela lei orgânica do nosso município que os vereadores tenham o direito de fazer os seus requerimentos de informação e que a Prefeitura tem o dever de responder a esses requerimentos. Isso não é uma questão de querer ou não. Isso faz parte da função fiscalizadora do vereador. Como eu posso fiscalizar os atos do Poder Executivo, dos secretários, do prefeito, se eu solicito os requerimentos de informação e não recebo as respostas de volta? Como eu disse, tem um requerimento aqui que já está vencido há 50 dias. Um desses requerimentos, ele se refere à questão das OS, onde eu solicitei cópia dos contratos de gestão e também o relatório de execução de todos os contratos das organizações sociais que estão atuando no Rio de Janeiro. Outro contrato é o contrato de concessão da linha amarela e a prorrogação, o contrato de prorrogação que foi dada à linha amarela. Eu também solicitei isso e até hoje, já fazem 50 dias, eu não recebi a resposta devida da Prefeitura. Então, até gostaria de avisar o Antônio Sá, que está aqui, o nosso assessor parlamentar, que se até o final dessa semana eu não receber esses requerimentos de informação, eu serei obrigada a recorrer a essas respostas na Justiça. Porque o que a Prefeitura está fazendo demonstra uma total falta de respeito com a função do vereador. O nosso papel é de fiscalizar e a Prefeitura não pode se negar a prestar informações aos vereadores. Os vereadores foram eleitos pela população da cidade do Rio para fiscalizar o Poder Executivo. E é impossível fiscalizar sem receber as informações que estão sendo solicitadas à Prefeitura. Então, eu afirmo aqui, mais uma vez, que até o final dessa semana eu estarei recorrendo à Justiça para receber a resposta dos requerimentos de informação. Isso não está acontecendo de agora. Há pouco tempo, eu fiz o requerimento de informação sobre a questão das UPAs na cidade do Rio, não recebi a resposta, precisei usar do microfone aqui no plenário, precisei dizer que eu iria recorrer à Justiça para que o Secretário de Saúde me encaminhasse a resposta do requerimento de informação. Só assim eu consegui a resposta. Agora eu estou tendo que fazer a mesma coisa. Eu estou tendo que, de novo, dizer que eu vou ter que recorrer à Justiça. Eu não estou brincando. Se eu não tiver a resposta dos requerimentos, eu, de fato, vou recorrer à Justiça. Porque é inadmissível. A lei orgânica do município obriga o prefeito e os secretários a responder às informações solicitadas pelos vereadores. A mesma coisa que o Sérgio Cabral vem fazendo no Estado, é o que agora o senhor Eduardo Paes vem fazendo no município. No Estado, vários deputados, deputados, inclusive, do meu partido, se queixaram de terem feito os requerimentos de informação e não receberem a resposta por parte do governo do Estado e dos secretários estaduais. E conseguiram na Justiça. A Justiça obrigou os secretários a informar. O oficial de Justiça teve que ir atrás do secretário estadual de Saúde para obrigar o secretário estadual de Saúde a dar essa resposta. Será que vai ter que acontecer a mesma coisa no município? Será que eu vou precisar pedir um oficial de Justiça para ir atrás dos secretários do município para eu ter acesso às informações que me são garantidas por lei? Então, senhor vereador, o senhor que é da mesa diretora, eu gostaria de pedir o apoio de vossa excelência para que a lei pudesse prevalecer na cidade, para que os vereadores tivessem realmente os seus requerimentos de informação atendidos. Assinei hoje uma carta encaminhada ao presidente da Câmara, senhor Jorge Felipe, explicando toda a situação e não gostaria de ter que recorrer à Justiça para cobrar aquilo que a lei me garante como parlamentar. Muito obrigada. O presidente suspende a sessão para a confecção dos avulsos. Está reaberta a sessão. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, coro Maria Absoluta, veto total, aposto pelo Poder Executivo, aprovado de lei nº 1233, 2007, autoridade da vereadora Nery de Pedregal, que cria o Conselho Municipal de Inclusão Digital. Está pendente de pareceres das comissões, da Comissão de Finanças. Convido o novo vereador Ivani de Mello para emitir parecer. Pela rejeição ou pela manutenção, veto do nobre prefeito? Voto pela manutenção do veto. Parecer da Comissão de Finanças, pela manutenção do veto. Não haveram quem queira discutir a matéria. Encerrado a discussão. Em votação. A matéria requer coro de maioria absoluta. Os postos de votação já estão liberados. vereador Alexandre Serrute, vereador Aluísio de Freitas, vereador Carlos Bolsonaro, vereador Chiquinho Brazão, vereadora Clarissa Garotinho, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, Fausto Alves, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Mourinho, não, Patrícia Mourinho já votou, peço desculpa, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Reimão, Rosa Fernandes, Rubio Zandrade, S. Ferraz, Tereza Berg e Tio Carlos. Tereza Berg e Tio Carlos. Alexandre Serrute, Luiz de Freitas, Chiquinho Brazão, Clarissa Garotinho, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, Fausto Alves, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos, Marcio, Reimão, e os novos vereadores que estão nos seus gabinetes, possam descer, por favor. A presidência vai encerrar a votação. Presente votando, senhores 12 vereadores, não acordam para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar, a presidência lembra os senhores vereadores, recorrerá hoje às 18h30, sonoridade da nobre vereadora Tereza Berg, títulos cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, empresário Paolo Dalpino. E amanhã teremos às 21h30, a unidade de entrega de conjunto de medalha de mérito perdenestro a Carlos Geraldo Santana de Oliveira. Requerimento da nobre vereadora Tânia Abaixo. E a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14h. Está encerrada a sessão. E a presidência é a presidência do futebol. E a presidência da nobre vereadora Tereza Berg, A presidência se mantém para amanhã, E a presidência sanitaria da noite, A presidência de Deus, O visionário dizerem que não aconteçam escondondas.